O primeiro encontro com diarreia. Ítala tinha acabado de terminar no relacionamento recentemente e resolveu conhecer outras pessoas pelo aplicativo de relacionamento. Então ela começou a conversar com uma mulher chamada de Verônica. Verônica não trabalhava, nunca trabalhou aos seus 37 anos. Dependia de seus pais, não sabia cozinhar, lavar um prato. Mas como ela era bonita, Ítala resolveu conhecê-la. Chamou-a para ir à sua casa. Quando Verônica chegou vestida com um shortinho, um topzinho branco, short curto, Ítala não aguentou, foi logo abraçar a Verônica, já deu logo um beijo na boca. Começou a acariciar o corpo de Verônica, passando a mão entre suas mamas, beijando seu pescoço, tirando sua roupa, beijando suas mamas, sua barriga, abriu o zíper de seu short, colocou sua mão por dentro de sua calcinha e acariciando até a Verônica gozar. E ficaram fazendo amor por horas. Sendo que fazer sexo dá aquela fome. Ítala foi logo fazer lá o cuscuz para a Verônica. E Verônica pediu para usar o seu banheiro. Ao terminar de fazer lá a janta, o cuscuz com ovo, Verônica sentou para comer o cuscuz inteiro no prato e não deixou um pedaço para a Ítala. Ítala teve que fazer outro cuscuz. Enquanto estava preparando o cuscuz, a Ítala sentia um mau cheiro horrível vindo de seu banheiro. E ao deixar o cuscuz no fogo, ela foi no banheiro. Estava lá com a porta aberta e com a bacia aberta, cheia de fezes que Verônica tinha usado, porém não tinha dado de descarga. A Ítala ficou agoniada de descarga, colocou desinfetante e foi falar com Verônica. E perguntou o porquê dela não ter dado descarga. Verônica, você usou o banheiro e não deu descarga e ainda deixou a tampa da bacia aberta e a porta do banheiro aberta também. Ah, esqueci. Eu esqueço também lá em casa e quem dá descarga para mim é minha mãe, respondeu Verônica. Tu não dá descarga na sua casa, cara. Ainda por cima, com o meu cuscuz inteiro, não deixou um pedaço para mim, tendo que eu ir e fazer outro, Verônica. Ítala falou. Como é que mesmo transar, você teve aquela diarreia e deixou muita fome? Desculpa. Eu poderia pedir outra comida pelo aplicativo, mas meus pais pagam, respondeu Verônica. A Ítala esperou terminar de comer. Verônica terminar de comer e pediu para que ela voltasse para a sua casa. Bloqueou ela das redes sociais. A história é fictícia e os nomes também. Se tem algo semelhante com alguém, é mera coincidência. Se tem algo semelhante com alguém, é mera coincidência.